E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos na cobertura do super evento Grand Prix FI de 2022. Hoje, com a partida que rouba a cena das semifinais. Lembrando que na outra chave das semifinais já temos o finalista, o Aronian Passota. O Aronian tá na grande final do Grand Prix, primeiro torneio. O Aronian tá jogando muito xadrez. Criativo, agressivo e veloz ainda por cima. Tá jogando rápido, ganhando rápido, de forma muito consistente. Agora, nas semifinais, a partida que rouba a cena foi a partida jogada entre eles. Nakamura e Richard Rapport. O Nakamura, que já tava um pouco desacreditado pelos comentaristas de xadrez mundo afora. Porque tava há muito tempo afastado dos tabuleiros de forma profissional. Ele recebeu um convite da FID pra jogar o Grand Prix e é surpreendente a performance do Nakamura chegando até a semifinal. Agora, Rafael, ele passou do Rapport ou não? Essa é a pergunta que não quer calar e o pessoal do bairro quer saber. Então, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos pra luta que foi essa partida agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas está ele, o Nakamura contra Richard Rapport. E o Naka começa com ele mesmo, D4. Sólido, feito uma rocha grobena. E vai jogar aqui um gambito da dama. Bom, nessa posição típica, teórica, ele toma em D5, E por D5. Bispo em G5 agora cravando esse cavalo de F6. C6 consolidando o centro, segue o desenvolvimento das peças. Dama C2, bispo E7 e E3 preparando pra tirar o bispo de casas claras. Segue botando as peças em jogo. Cavalo de BD7, bispo em D3 e cavalo H5. E nesse momento tem a proposta da troca do bispo de casas escuras. O Nakamura falou, não tem problema, meu gruio, vamos trocar. Bispo por, dama por e rock grande. Ui, 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 meu coração. O Nakamura jogando agressivo. Mandou o rei pra lá da dama. Aguardando que talvez o Rapport, em algum momento. Ele vai ter que defender esse peãozinho que tá sendo ameaçado também. Mas tem uma ideia de G6 se tomar em um drama completo. Mas, se rocar curto no futuro, pode tomar um ataque aqui na lá do rei. Foi jogado então. Cavalo B6 pelo Rapport. H3 controlando a casa grobiana. G6 defendendo a diagonal. E depois do lance cavalo F3, cavalo G7. Vem aqui a ideia claríssima do Rapport. Que é jogar o lance bispo em F5. Trocar aqui o bispo de casas claras. A casa de F5 tá super bem defendida. O Nakamura disse. Não, meu gruio. Nada disso. Jogou G4. Já ganha espaço aqui na lá do rei. Controla também a casa de F5. Dificulta o desenvolvimento do adversário. Seguiu então. Bispo E6, cavalinho E2 e rock grande. O Rapport, claro, ele não vai rocar curto. E tomar um ataque. Os peões já estavam super avançados aqui. Já tava vindo o avalanche. Então jogou sólido aqui o grande mestre da Hungria. Seguiu então. Rei B1, profilaxia, melhorando a posição do rei. Rei B8 com a mesma ideia e torre em C1. E o Naka agora tá preparando alguma coisa pela coluna C. A partida tá fechada. Não tá claro como jogar ainda. Cavalinho E8 foi jogado com essa manobra. Mandando o cavalo pra casa de D6. Cavalinho F4 perseguindo esse alfil. E agora o lance cavalo D6 e A4. Bom, nessa posição, a ameaça que o Nakamura tá preparando é A5. Pra tirar esse cavalo que fica de olho. Observem que o Rapport tá trazendo as peças todas pra casa de C4. E ele vai invadir essa casa. E agora? Ele jogou. Cavalo de D em C4 e A5. Bom, parece que nesse momento o cavalo vai ter que sair daqui. Mas o Rapport não tirou esse cavalo. Ui, ui, ui. Rafael, meu guria, ele vai entregar o cavalo? Vai sacrificar? Não. Ele encontrou aqui uma ideia tática muito boa. Com o lance Dama B4. Olha que lance. Porque agora, se tomar esse cavalo, seria um erro muito grave. Porque eleva cavalo A3 e perde a dama. Porque o peão de B tá cravado. Então, nesse momento, o Nakamura jogou aqui o lance Dama C3. Querendo trocar as damas. Só que, observem que tá caindo o peãozinho de A5. Rafael, isso é proposital? Ou Nakamura Capivarou? Então, é uma ideia muito interessante. Proposital, tá? Pra afastar o cavalo do Rapport da ala do rei. Rafael, não tô entendendo nada. Fica de olho. Seguiu. Dama por A5. Dama por A5. Cavalo por A5. E agora o cavalo tá aqui no canto. E sim, o Rapport aqui tem um peão a mais. Só que o Nakamura joga cavalo G5. Com uma ideia de contra-ataque na ala do rei. Muito, muito criativa. Eu diria mais. Surpreendente. A ameaça do Nakamura, nesse momento, é tomar aqui o bispo. E depois de peão, pôr cavalo F7 e dar o duplo. Tá claríssimo. Então, aqui o Rapport defendeu com torrinho F8. Seguiu agora um lance que é uma obra divina, como eu costumo dizer. Um lance muito, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, muito, muito difícil. Um lance que, se tu parar pra pensar nessa posição, 10 lances de opções, a gente não pensa nesse lance. É um lance muito difícil. O Nakamura jogou aqui bispo por G6. Um lance muito difícil de ser feito. Porque ele tá tomando um peão, que é o peão mais defendido da ala do rei. Defendido pelo peão de H e pelo peão de F. Parecia super sólido. Só que ele tomou com uma ideia super interessante de jogar um final com dois peões passados. Agora pode parecer um pouco difícil a ideia, mas, observando a partida, vocês vão entender o que vai acontecer. Nesse momento, o Rapport não tomou esse bispo. Ele jogou cavalo B3 e vocês devem estar gritando. Rafael, meu guri. Por que que ele não tomou esse bispo? Então, aqui a gente começa a perceber a ideia do Nakamura. Porque nessa posição ele jogaria, tomando agora o bispo, F por E6 e cavalo G6 com duplo. E no fim das contas, depois que tu defender a torre, eu tomo em F8. E chegamos nessa posição onde o Nakamura, ele trocou duas peças menores por uma torre. Normalmente não é uma boa troca, mas cuidado. Aqui ele tem dois peões passados. E tem alma, vida, já dizia Nenzovich. E esses peões passados garantem aqui um final muito, muito vantajoso para as brancas. Porque quando começar a disparar, vai ser muito rápido o avanço. E o cavalo aqui em A5 está bem fora de jogo. Então, uma ideia malandra dessa tomada, que é o sacrifício do peãozinho de A5. Super complexo. Claro, o Rapport viu a ideia, não tomou esse bispo. Seguiu então. Cavalo B3, tocando a torre. E aqui, de novo, o Nakamura insiste no sacrifício material. Ele não defendeu essa torre. Ele jogou aqui, tomando em E6. Seguiu agora. F por E6 e cavalo por H7. Segue ainda, sacrificando a qualidade. Aqui a torre de F1. Então, observem que está sendo ameaçada agora a torre de F8 também. Só que aqui o Rapport jogou torre G8. Que é um lance incômodo, porque toca o bispo. Se o bispo sai de mau jeito, pode estar caindo o cavalo. O Nakamura jogou aqui bispo em D3. E agora o Rapport falou. Meu guri, torre dada, eu nem olho os dentes. Tomou em F1. Rei por C1. E chegamos num final muito parecido. Com o final que a gente acabou de avaliar, caso ele tivesse tomado aquele bispo de G6. Por quê? O Naka tem dois peões passados. E as peças super ativas. Só que nessa posição, o Naka tem qualidade a menos. Que acaba sendo até melhor. Porque ele tem um cavalo e um bispo que vão ajudar no avanço dos peões. Então, nesse momento, o Rapport aqui jogou a torre G7. Querendo trocar a torre pelo cavalo e o bispo. Nakamura disse o quê? Não, meu guri. Agora segue não sendo a Disneylândia. Ele jogou aqui cavalo F6. Torre F7 trocando cavalo e G5. E os peões começam a avançar. E é uma posição muito, muito complicada de se avaliar. Porque são dois peões passados. Muito complexos. Muito difícil. O Rapport aqui, ele toma uma decisão prática. De devolver a qualidade já meio no desespero. Porque esse final, se entrar, vai perder. Então, ele jogou um lance muito bom. Que é a torre por F6. Seguiu, então. G por F6. Torre F8 apertando esse peãozinho. E H4. Vai cair o peão de F6. É matemático. Mas o Nakamura segue apostando no peão passado. Tá jogando pra cima. Agressivo. Valendo a vaga pra grande final do Grand Prix. Foi jogado, então. Torre por F6. H5. E agora a torre H6. Claro. Bloqueando o avanço desse peão. E nessa posição, os dois jogadores jogam de forma muito instrutiva. Que é o seguinte. No final, o rei tem que jogar. E eles mandam o rei correndo pra lá do rei. Olha como é que foi. Rei D2. Rei C7. Rei E2. Rei D6. O rei vai vindo pro jogo. Rei F3. Rei E7. Rei G4. Rei F6. E chegamos nessa posição onde? O Rapport defendeu a ideia do Nakamura. De invadir aqui a casa de G5. Pra incomodar a torre e começar a avançar o peãozinho que tá passado. Só que o Nakamura jogou aqui torre H3. Foi muito bom. Com a ideia de afastar o rei das pretas e ganhar a casa de G5. Cavalo em C8. Trazendo esse cavalo. Correndo pro jogo. Torre F3. Cheque. Rei G7. Bispo em G6. E ele vai invadir logo logo com o rei G6. Cavalo D6 foi jogado. Rei G5. Fica de olho na torre. E nessa posição o Rapport aqui. Ele consolidou a defesa do peão passado. Tá bloqueado. Mas as peças dele estão muito passivas. E nessa posição o Rapport aqui. Ele quem grita. Meu guri. Atacar também. Eu também tenho um peão passado. A5. E o plano é claríssimo. O Nakamura conseguiu progredir bastante na ala do rei. Mas agora ele tá um pouco bloqueado. E a ideia do Rapport é criar um peão passado aqui na ala da dama. Que bota a pimenta na posição. Foi jogado então. Torre F4. Um lance muito interessante do Nakamura. Porque não é um lance fácil de ser feito. Mas ele tá de olho nos avanços aqui em E4. Que podem surgir em algum momento. Nessa posição o Rapport jogou então cavalo em E4. Querendo simplificar um pouco a posição. E entrar no final de torres. Seguiu. Bispo por E4. DE4. Torre por E4. Torre em F6. E agora o Nakamura vai ter que jogar esse final super complexo de torres. Contra o Rapport. Onde ele tem um peão passado aqui. Tem aqui uns peõezinhos meio quebrados da posição das pretas. Mas também as pretas tem o seu contra-jogo. A ideia de pressionar o peãozinho de F2. Em algum momento tenta passar um peão na ala da dama. Valendo a vaga da grande final. Foi jogado então. F4. Seguiu a partida com torre em F5. Cheque rei G4. Torre em B5. E agora tá caindo aqui o peãozinho de B2. Não tem como defender. Mas também tá caindo aqui o peãozinho de E6. E o Nakamura tomou. Torre por E6. A4. Ele pode tomar esse peão no momento certo. Então anda mais uma casinha aqui o peão de A. E vai ficar cada vez mais próximo da promoção. Seguiu agora. Torre em E7. Cheque. Rei H6. Torre em E8. Com um dos planos de talvez no momento certo. Jogar o lance torre A8. Pra defender o peão do Rapport. Também vai ficar passado logo logo. E agora. Torre por B2. E neste momento está decretado caos no Grand Prix. Uma posição muito, muito complicada. Onde as pretas tem dois peões passados. Que é o peão de A e o peão de B. E aqui o Nakamura tem um, dois e três peões passados. Só que um tá bloqueado pelo rei. Muito, muito complexo. Isso aqui pode entrar em qualquer livro de finais do planeta. Uma posição muito difícil de avaliar. Só que os jogadores vão jogar com perfeição esse final. Foi jogado. Torre em H8. Cheque. Rei G7. Torre em A8. Defendendo e catucando agora o peãozinho. E B5. Defendendo e avançando aqui a ala da dama. E4. Nakamura dispara também aqui o peão dele. Torre em A2 foi jogado. Torre em A7. E aqui eles repetem a posição. Olha lá. O rei volta pra H6 e torre em A6. O Naka dá uma repetidinha aqui pra ver o que o Rapport vai fazer da vida dele. O rei volta pra H7 e E5. Muito complexo. Segue a posição. Não dá pra saber quem ganha essa corrida. E segue a corrida dos peões. B4 foi jogado. E6. B3 foi jogado. Rei F5. Indo agora com o rei pra apoiar aqui o peãozinho que tá passado. E nessa posição foi jogado então o lance torre em A1. Com a ideia claríssima de avançar o peãozinho. E ir avançando um vai defendendo o outro. E a torre vai defendendo um. Posição muito difícil de jogar. O Nakamura jogou aqui um lance que é muito fino de finais. Torre B6. O que ele tá fazendo? Jogando um balde de água fria nos dois peõezinhos do Rapport. Porque esse simples lance defende tudo. Ou seja. Tu não consegue jogar B2 que senão eu tomo. E tu não consegue jogar A3 senão eu tomo de novo. Então um lance muito, muito bom. Que deve ter ali abaladas estribeiras do Rapport. Foi jogado então torre em E1. Agora segurando o peão pra não avançar aqui também. Rei F6. O rei vai apoiando agora o avanço do peão. Torre em E4. Agora de olho nesses dois aqui. Seguiu a partida com o lance E7. E vocês devem estar gritando. Rafael, meu guri. Por que que o Rapport nessa posição ao invés de torre em E4 não jogou A3? Ele não promove o peão então? É super complexo como eu falei. Parece que ele vai promover. E vai. É matemática. Ele vai promover o peãozinho de A. Porque se tomar em B3 eu jogo A2. Torre em A3. E promovo. Só que o problema é que o Nakamura teria um peão muito avançado. Que é o peão de E. Então ele sacrifica a torre. E joga agora E7. E depois de torre 1, rei F7. É matemático. Eu vou promover o peão. E quando tu sacrifica eu entro no final aqui com 3 peões contra 1. Muito ganho pras brancas. Então muito complexa a posição. Depois de rei F6 ele jogou o fino. Torre E4. Veio atrás do contra-jogo por aqui né. A torre do Nakamura segue defendendo o avanço de B2. E o avanço de A3 também. Que se não cai o peãozinho. Foi jogado então. E7. O Nakamura segue avançando e gritando. Vamos meu guri. Atacar. Vamos para a final. Seguiu. Torre por F4. Cheque. Rei E5. Agora ameaçando a promoção. O Rapport aqui acha mais um recurso. Que é torre F1. Se tu promover ele joga cheque com E1. E toma a dama lá em E8. Rei D6 foi jogado. Torre em E1. Defendendo a promoção de novo. Rei D7. E C5. Um lance muito interessante do Rapport aqui também. Porque nessa posição. Ele tem que tentar buscar contra-jogo. Então o C5. Traz a ideia de quando toma aqui. Jogar o lance Torre D1. E agora ele começa a dar cheque. Observem que antes. Esse peãozinho aqui. Ele bloqueia esses cheques aqui. Para eu incomodar o Rei das Brancas. Tentar afastar ele do peãozinho de E7. Então o C5 é um lance muito criativo aqui. Do grande mestre da Hungria. Seguiu então. Tomando agora o peãozinho de C5. E agora vem o cheque. O Rapport vai incomodar esse peão. E o Rei que está próximo do peão. Rei C7 foi jogado. Torre em E1 defendendo a promoção. Se o Rei volta. Ou vem para a casa 16. Que foi o lance jogado. Ele volta a dar o cheque. Observem a importância do C5. Muito recurso tem esses jogadores. Foi jogado então. Rei C6 saindo do cheque. Torre em E1. De novo defendendo a promoção. Torre em B4. Agora o Naka muda o plano. Ele não traz mais o Rei aqui para a coluna D. Porque o Rapport deixou claríssimo. Que ele vai ter sempre os cheques por aqui. Foi jogado agora. B2. Vem então. Torre por B2. Torre por E7. Trocando. Que parece uma decisão. Que não tão acertada do Nakamura. Trocar o peão de B pelo peão de E7. Mas ele estava muito, muito passivo. Com a ideia de Rei D6 e Rei D7. Porque a torre ficava incomodando aqui por trás. E nessa posição. O Nakamura consegue aqui um ganho muito mais concreto. Observem como que foi jogado. Torre em A2. E nessa posição. Logo depois dessas trocas. O que o Rapport fez? Abandonou essa partida. Inacreditável. O Nakamura sim. Ele está na grande final do Grand Prix. Isso é muito surpreendente. Para um jogador que estava afastado dos tabuleiros de forma profissional. O Nakamura está jogando um xadrez finíssimo. Inacreditável. E vocês devem estar gritando. Rafael meu filho. Mas por que ele abandonou agora? São dois peões contra um. Não dá jogo? Então. Nessa posição. Lamentavelmente não dá jogo para o Rapport. Porque se ele joga aqui defendendo o peão. O peão de C5. Ele está muito avançado. E com o Rei próximo defendendo. Então você poderia jogar aqui um lance como o Rei B6. Torre A8. Rei B7. E agora o caminho está livre para a promoção. Tem que jogar aqui um lance como o Torre A5. C6. E não tem mais como defender. Tu vai ter que sacrificar a torre pelo peão. E eu tenho uma torre a mais aqui. Vou ganhar fácil o final. Então uma partida muito boa. Muito inspirada também do Nakamura. Porque Bispo por G6 é um absurdo naquela posição. Então ele está muito, muito afiado. Observem a precisão da partida. 94.8. Com o lance brilhante. Que é um lance que o Stockfish está dizendo. Que o lance brilhante é Bispo D3. Mas para mim o lance brilhante da partida. É Bispo por G6 disparado. Foi o lance que desequilibrou. E surpreendeu muito aqui o Rapport. Agora. Uma partida de 71 lances. Com uma precisão próxima de 95%. É insanidade completa. Então quanto mais longa a partida. Mais difícil de manter a precisão alta. E o Naka está jogando muito xadrez. Manteve hein. 89.5. Foi a performance do Rapport. Que acabou ficando muito mais difícil de jogar para as pretas em algum momento. E o Nakamura estava inspiradíssimo. Vai para a grande final. Contra o Aronian. E tamo de olho. Se tu gostou dessa partida. Dessa luta. Que é o que o xadrez é. Não esquece do likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.